Em agosto na revista ESPN, em gringo no samba, com Sidor e Forlã, o Brasil já é potência econômica no futebol, exclusivo, os bastidores da virada de Felipão no Palmeiras, NFL, tragédias, escândalos a bala, o esporte mais popular dos Estados Unidos, Fórmula 1, pilotos podem deixar o Brasil sem representantes na próxima temporada, entrevista com Titi e Casemiro, nas suas mãos, revista ESPN. Obrigado.